Eu nasci Pra te adorar Eu existo Pra te amar Eu fui feito Pra te dar louvor Com meu viver Meu tudo é teu Meu tudo é teu Eu nasci Pra te adorar Eu existo Pra te amar Eu fui feito Pra te dar louvor Com meu viver Meu tudo é teu Meu tudo é teu Tua presença É o que me satisfaz Tua presença Me liberta, me refaz Tua presença Minhas preocupações Minhas preocupações Sobrem Até que eu queira Até que eu veja Que eu veja Sou a ti Tua presença É o que me satisfaz É o que me satisfaz Sou a ti Meu Deus Meu Deus Sou a ti 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 Que eu queira Que eu queira Que eu queira Sou a ti Meu Deus, meu Senhor amado Que eu vejo só a Ti Que eu vejo só a Ti, Jesus Que eu queira só a Ti Que eu vejo só a Ti Que eu queira só a Ti, Jesus Que eu veja só a Ti Meu Rei, meu Salvador Que eu veja só E nada mais E ninguém mais Seja o meu foco, Senhor Que eu queira só a Ti Seja o meu motivo Seja o meu amor Minha razão Que eu queira só a Ti Que eu veja só a Ti Minhas riquezas Minhas riquezas Minhas belezas Deste mundo se comparam Ao que vejo em Ti, Senhor Oh, Jesus Tu és lindo Meu Salvador Tu és A pérola De grande valor Tu és A pérola De grande valor Oh, Jesus Oh, Jesus É aquela pérola Que a parábola diz Que um homem Quando a encontra Vende tudo o que tem Para comprar aquela pérola E tudo o que ele tem Ele considera Como nada Para que ele possa ter Esse tesouro Diga comigo Ou Jesus é tudo Ou Ele não é nada Se você realmente contemplar A beleza do Senhor A sua beleza A sua santidade Você vai desejá-lo mais Do que tudo Você vai desprezar Títulos Posições Oh, tantas coisas Que querem te seduzir Elas perderão O seu valor Se você contemplar O amado Salvador Você pode fechar os seus olhos No seu lugar E com os olhos do seu coração Contemplar a beleza do Senhor Contemplar a beleza do Senhor Contemplar a beleza do Senhor Esse amigo Esse amigo sempre presente Esse socorro Na hora da tripulação Essa força na fraqueza Esse amor incondicional por você Você pode contemplar e dizer Que eu queira só a Ti Que eu veja só a Ti Senhor Que eu queira só a Ti Que eu veja só a Ti Que eu veja só a Ti Trazer um sorriso em Teu rosto Trazer um sorriso em Teu rosto Veja o fruto do Teu Que eu veja só a Ti Todo o meu amor Aquele que me amou até o fim Yeah! Uh! Que eu queira só a Ti Que eu veja 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 só a Ti Até aquele dia Paz, abraço Aplausos